É uma grande honra para mim estar nesse evento, pelas características que ele tem, por ver vocês, pais, nessa luta, nessa jornada, que é um caminho, não tem fim, não tem... A gente mal consegue apontar um começo, quanto mais um fim, né? E que não tem também um certo, um errado, e sim o que funciona e o que não funciona, né? Eu vou continuar enrolando um pouco aqui, aproveitando para agradecer o Papo de Homem por trazer esse espaço. Acho que isso aqui é um Papo de Homem, está virando cada vez mais homem que homem discute paternidade, homem que homem discute formas de amar, não somente formas de possuir. Então a gente vai num caminho que eu acho que não tem volta, e cada um de nós acaba se convertendo num multiplicador de amor, basicamente, de valores bem interessantes. Vamos fazer uma apresentação bem curta, na verdade, a gente vai falar mais ou menos uma meia hora, e eu vou deixar esses últimos 10, 15 minutos, para a gente ter uma troca. Porque eu acho muito chato quando uma pessoa fala só, né? Eu acho mais legal quando tem uma conversa, quando tem um diálogo. Então eu peço para vocês, que já vão pensando em questões, em coisas que talvez seja legal discutir, que seria válido compartilhar, e a gente deixa essa última parte aí para a gente poder discutir. O software não é legal, é isso? É legal. Legal. É isso aí. Bem, vamos começar então a nossa fala. Cadê meu assistente? Pedro? Vem cá. Não me deixa sozinho nisso aqui, cara, que você é artífice de muita coisa aqui. Esse é o meu filho Pedro. Então vamos fazer assim. Vamos... Acho que aqui, Pepe. Senta aqui. O botão vai ser esse aqui, tá? Assim, tá bom? Quando eu te falar. Então vamos lá. Nossa última fala do dia, desafios da paternidade atual. E uma pergunta bem provocadora ali. Existe vida? Além da primeira infância, né? Como lidar com os dramas dos filhos a cada idade. Pode ir, Pepe. Eu sou Leonardo Piamonte. No que diz respeito à paternidade, eu tenho dois projetos, digamos. Um é um blog que vocês veem aqui, o Paternidade Sem Frescura, que está por aí. Com alguns textos, um blog novo. Algumas ideias ali, quem quiser acompanhar, é paternidadesemfrescura.com. E também tem o Balaio de Pais, que é um podcast aqui com algumas pessoas que podem participar. Todo mundo está livre de participar. É um programa que é gravado quinzenalmente. Está disponível nas melhores lojas de aplicativos, não sei o que mais, no SoundCloud, sei lá o nome de mais. E, enfim, ali é um espaço de discussão, onde a gente conversa, enfim, de assuntos que vão aparecendo aí para esses pais. Pode ir, Pepe. Bom, a gente vai dividir a nossa palestra, por chamar de alguma forma, a nossa conversa em duas partes. A primeira pergunta, existe vida além da primeira infância? O que é essa primeira infância, que para a lei brasileira são 72 meses, os equivalentes a seis anos? E que tem cinco milhões de brasileiros nessa fase, né? Qual a importância disso? O que é essa primeira infância? Para a nossa fala hoje, a gente vai fazer um recorte até os três anos. Que eu acho que é uma parte um pouquinho mais punk da coisa. Vai, Pepe. E aí vem imagens fortes, cuidado, atenção, preparem-se para essa imagem forte desse cara aí. Olha para esse cara, para essa menina, tanto faz para essa criança, e fiquem com ela na cabeça. Mas gostaria que vocês pensassem o que ela representa hoje, né? O que ela é? Tá bom? Fiquem com essa imagem aí. Pode ir, Pepe. É uma fase, essa primeira infância, pode ir, Pepe, mais uma, em que tem muita mudança rápida, né? Esses três primeiros anos acaba, tudo muda. Tudo muda de repente. Você é corredor de longas distâncias em Berlim, você tem uma banda de rock, de punk, de alterno hardcore, metal, sei lá o quê. De repente, você virou pai. Você tinha um trabalho, a sua mulher também, estava tudo lindo, tudo parecendo, indo muito bem. De repente, tudo muda. E muda fisicamente. E aí o homem também se enche de novos hormônios que nunca tinham lidado com eles. E aí também a mulher está lidando com tudo isso e de repente todo mundo se encontra num período de alguns meses atravessando por uma maré de coisas loucas. Pode ir, Pepe. Que acaba criando uma demanda física enorme. Quem tem filhos de um ano, de meses, sabe o que é andar atrás de um cara engatinhante por ali, brincando de ser esmagado no meio do trem, enfim. Você sabe o que é, o que demanda fisicamente uma criança. Pode ir. A palavra saiu errada, desculpa, gente. Privação de sono. Ninguém dorme, quando dorme, dorme mal. Aquele bebê que parece loteria do governo, que a cada uma hora está anunciando novos resultados. E aí você tentando dormir, e aí concilia o sono nos 20 primeiros minutos, dorme 20 mal dormidos, aí depois fica com o olho aberto, porque daqui a pouco ele vai acordar, a tua mulher também vai acordar, mas tem que amamentar, e você tem que pegar o filho, aí você tem que trazer água para a sua mulher, mas enfim. Uma coisa louca. De tudo, né? Novas dinâmicas, novas relações, aparece um novo elemento na casa, que se relaciona contigo, que se relaciona com a tua mulher, a relação com a tua mulher muda, com o teu companheiro. Eu falo mulher em termos gerais, eu estou podendo também aqui falar de companheiro, de outro homem, isso tanto faz, tá bom? Quando eu falo mulher, não, eu entendo mulher, entendo qualquer colega, qualquer companheiro. Pode ir. Demanda emocional gigante também, né? Como é que eu vou lidar com essa pessoinha? O que eu tenho que me preparar? Como é que vai ser esse novo amor? É um amor grande, pequeno? Como vai ser isso, né? Pode ir, Pepe, último aí. Dúvidas enormes, né? Será que eu vou pelo BLW, pelo... Qual é a minha DPP? Será que a PLV é uma preocupação? PQP, VSF, enfim, aparece tudo, né? De repente um monte de coisa. Sling é o carrinho, o carrinho e o sling. O sling de argola ou o sling de não sei o quê? O sling é necessário? Como é que põe o sling? Na RAM? Não, mas então eu parto. E então eu parto porque não sei o quê, e aí pinga colírio, não pinga colírio, enfim, vem um monte de coisas, dúvidas. Se eu pingar colírio, ele vai virar criminoso quando ele for ver mais velho? Será que se eu permito uma via de parto diferente, ele vira corintiano? Será que... Tem de tudo. E aí começa... É, complica. Mas é isso. É um monte de dúvidas que começam a assaltar uma pessoa que de repente tinha uma banda de rock, metal, transgressor, que não está preparado. Dá, Pepe? E aí vem... Os pitacos de sabedoria de todo mundo, né? Porque todo mundo entende mais de paternidade e maternidade que você... Até certo ponto é verdade. Até o momento da vida isso é verdade. Você não entende nada de paternidade ainda. Mas vem aqueles pitacos. Sogra, tia, vizinha, enfim... Todo mundo começa a ter uma opinião do que você tem que fazer. E todas as suas opiniões são extremamente balizadas. Todo mundo tem uma noção, assim, claríssima. Estudos. Não, porque... O meu sobrinho é isso. E aí ele virou... Ele foi engenheiro depois disso. Porque ele... Porque eles não dão tanto colo, cara. Porque ele... Deixa o filho solto. Não, isso também não pode. Tem que pegar. Enfim. Pode ir, Pepe. A única coisa que ocorre nessa fase é tudo. No fim das contas é isso. São três anos de pauleira. Três anos em que tudo acontece. É só isso que acontece. Tudo. Só para vocês terem uma noção do que acontece nessa fase, a gente vai ver estudos, por exemplo, internacionais, mas que também poderiam ser feitos no Brasil, pesquisa de observação, como a gente chama, onde a gente vê dados como esse daqui. Uma intervenção corretiva a cada seis a nove minutos. É mais ou menos o que a gente observa quando está numa creche, quando está numa casa, num lar qualquer. A cada de seis a nove minutos é um... Assim não. Desse jeito não. Agora vai assim, tenta assim. Coisas interessantíssimas. Se você vai analisar uma creche, por exemplo, uma de cada cinco interações com outra criança envolve uma emoção negativa. Uma de cada cinco. Ou seja, a criança, 25% das vezes que interage com outra criança é envolvendo uma emoção negativa. Ou coisas incríveis, começando aqui, né? Crianças entre 18 e 24 meses podem ouvir a palavra não até 400 vezes por dia. Tudo bem que tem pai que, né, que dá uma roubadinha e faz não, 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 não. Aí já matou... Aí já matou Deus, né? Sempre tem um cara mais esperto. Não, não, mas... Mas é isso. Mais ou menos, mais ou menos, na média, 400 vezes uma criança ouve... Não. 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 Vai, Pepe. Não. Tô brincando. É um período, assim, que muitos especialistas definem de uma forma muito correta e é um período, assim, foda pra caralho, cara. É muito difícil, os primeiros anos. E está ocorrendo tudo isso. E aí? E nós? A gente que não tem preparo nenhum, que não tem nenhum tipo de treinamento, que não tem modelos, às vezes. Tem gente que tem modelos. Você falou que você tem um pai afetivo, uma coisa... Que sorte! Mas é teu pai. Não é tua história. É outra história. Mesmo que você tenha modelos, os modelos, eles são referência. Mas eles não são caminhos a seguir em muitas ocasiões. Os caminhos são outros. O Rio já é outro. A gente está lá, como pai, pensando o que eu faço. Eu estou fazendo direito. Eu não estou fazendo direito. Um dia eu faço direito. No dia seguinte, eu não faço direito. Uma hora eu faço direito. Na hora seguinte, eu já não faço direito. Me falam que eu não fiz direito, mas eu devia ter feito direito. Aí, assim, uma coisa que eu falei, amor, não. É uma coisa que eu pensei, amor, não sei. É uma coisa que eu devia pensar, mas eu não falei, acabei não dizendo nesse momento. Pode ser que seja por aí. Esse é o tipo de comunicação que a gente vai ter nos lares. Porque está todo mundo na pegada. Temos uma mulher, de novo, um companheiro, como vocês apliquem na sua citação, que está também esgotado. Que também não está com tempo de pensar nas tuas necessidades, nas tuas faltas, nas tuas carências. Tem uma pessoa que está jorrando leite, cara. A gente consegue imaginar o que é isso? A gente consegue, como homem, realmente ter uma empatia disso? Do que é do teu corpo sair, você transformar sangue em leite e que isso sai do seu corpo a cada instante? E você está preocupado com sexo? Assim, se você tivesse duas protuberâncias no seu corpo, pensem em vocês, as protuberâncias da sua escolha, que estivessem jorrando algum material durante todo o dia, durante alguns anos. Qual a tua intensidade para um momento de sexo, cara? Só pensando. Tudo bem. Não precisa responder. Estamos lá nos pais, sofrendo, apanhando, tentando lidar com a solução. Então, para tentar fechar essa primeira parte, existe vida além da primeira infância? Cara, o mais importante, talvez, é que existe vida durante a primeira infância. O mais louco disso aqui, da primeira infância, é que por estranho que possa parecer, vai passar. Por distante que possa parecer, vai passar. Às vezes, fala, mas a colonização em Marte vai ser antes. Vai, Pepe. O fim das brigas de Facebook vai ocorrer antes. Mas não, o fim do puerpério, pode ir, Pepe, vai acontecer antes desses dois. Com certeza. Isso vai passar. É intenso, é cansativo, mas vai passar. E o mais importante, é que, o que você deixar desse período, vai ficar para a vida inteira. Pode ir, Pepe. Vamos ver um pouquinho mais de estudos. Será que essa primeira infância, afinal, é a fase mais desafiadora mesmo? Será que é a parte mais difícil de lidar com o filho? Foi feito um estudo muito interessante, na Universidade de Arizona, quem quiser pegar a referência, está ali embaixo. a Cintiola e a Lutar fizeram um estudo onde elas se encontram que não. Que parece que não, parece que a primeira infância não é o mais difícil. Parece que a idade dos 12 aos 14 anos é mais difícil ainda que a primeira infância. Isso foi feito um estudo, só para contar para vocês, foram 2.200 mães com estudos superiores, ou seja, com uma certa condição financeira que excluiria tensões e pressões, talvez, do meio social. Elas têm, digamos, uma garantia ali que as coisas estão bem. Mas 12 aos 14 anos é a idade mais estressante para as mães. Foi feito só com mães, infelizmente. Pai e literatura técnica, científica, são coisas assim, opostas, cara. Assim, ninguém quer estudar, gente. Ninguém quer estudar quando a coisa é certa, quando a coisa dá merda, todo mundo quer estudar. A falta de pai está relacionada a 75% de casos de crime, especialmente em comunidades pobres. Aí todo mundo fala do pai. Mas quando o pai está fazendo a coisa boa, ninguém vai fazer um estudo. Com mais, eles têm um pouco mais de estudos. De 12 a 14 anos é a idade mais estressante. E a segunda idade mais estressante nessa pesquisa, adivinha qual é? A primeira infância. A primeira infância é a idade mais desafiadora. Mais uma, Pepe. O que acaba criando, peraí, o que acaba criando esse formato. Basicamente, a infância, nesse lance de qual a idade com mais treta, é um V, um V, basicamente. Onde a gente tem, de um lado, os 2 aos 3 anos, do outro lado, os 2 aos 14 anos. Temos essas duas fases como as fases em que as mães, e eu vou aqui generalizar para os pais, têm mais sentimentos de solidão, de vazio existencial, de falta de recompensa, de dificuldade para se relacionar. É o momento em que as pessoas sentem mais dificuldade de se relacionar com os filhos, em que sentem que a atividade de ser pai, e ser mãe é muito frustrante. Tem esse cara, de um lado, bacana desses, podia, e esse outro. E para eles está tudo certo. Sofrem também alguma coisa, mas não acaba sendo tão complicado para eles. Vamos lá. E dos 4 aos 11 anos? Não acontece nada? É tudo um passeio no parque, será? É engraçado, mas quando a gente vai ver o volume de estudos que existem de criança, por exemplo, quando a gente vai relacionar com a idade da criança estudada, isso aqui é um deserto. Dos 4 aos 11 anos você quase não encontra estudos. De nada. De nada. Parece que está tudo certo. Entende? A grande maioria dos estudos está focada naquela idade, na idade pré-adolescente. E nesse daqui, dos 0 aos 3 anos, tem muito estudo, estudo de tudo. Mas aqui ninguém estuda as crianças, tem pouquíssimos estudos. Pouquíssimos. E na consulta, digamos, na realidade de um psicólogo que atende famílias, também. Dificilmente chega... Tem, tem, claro, evidentemente tem, vem um ou outro, mas o grosso está aqui e ali. O que chama muito a atenção. O que será? Por que será que isso acontece? Pode ir. Vamos lá, quem disse isso? Essa é uma pequena brincadeira que a gente vai fazer. Eu quero mais independência. Quem falou desses dois? Abaixo as estruturas hierárquicas da sociedade. Quem falou esse cara? Qual dos dois fala isso? Você não me entende. Quem fala isso? Um pré-adolescente ou um cara de 3 anos? Frase do tipo, sei lá, eu estou procurando a minha identidade. Quem foi? O cara de 3 anos ou o cara de 13? Os dois, exatamente. Essa é a grande sacada. Os dois. Porque esses dois caras estão passando pelo mesmo momento da vida, só que em versões diferentes. Esse cara aqui, de repente, descobriu que o mundo existe. Ele saiu do colo e desceu para o chão e é tudo fascinante. E o mundo, pô, é meu. Mas não, não é meu. Aí sai correndo. Aí é fascinante, ele quer se aproximar, mas dá uma coisa, né? Esse cara é exatamente a mesma coisa. Esse cara, de repente, saiu dessa fase em que ele está de boa com a vida e, de repente, se vê exposto a um monte de impressões também. Descobriu que existe a baladinha, descobriu que existem os amigos, descobriu que ele pode dormir na casa dos outros, descobriu que pode... Enfim, o mundo, de novo, se representa como uma grande oportunidade, um grande desafio. Esse cara aqui está procurando sua identidade. Quem sou eu? Eu já não sou aquele bebê. Eu não amo mais, enfim, alguns, não sei, no geral, de novo, gente. Esse cara aqui também. Quem sou eu perante os meus amigos? Eu sou o cara legal? Eu sou o chato? Eu sou o pentelho? Eu sou o bom em esportes? Eu sou... Quem sou eu? No fim, esses dois caras, antes de... Peraí, Pepe. No fim, esses dois caras eles acabam tendo esse perfil, que eles são sindicalistas monárquicos, cara. Como é que é isso, cara? Tem um sindicalista monarquista em casa, cara. Ah, abaixo outras estruturas, a minha voz, não sei o quê, ninguém me entende, a gente vai quebrar essa porra toda. Mas eu sou o rei. Mas eu sou o único, eu sou especial, eu sou fantástico. Então, eles têm esse perfil o tempo inteiro. A cada minuto e meio eles mudam. A cada segundo eles estão querendo ir pra lá, mas voltando pra cá. Quero o colinho da minha mãe, mas também não. Me solta também. Eu quero me arriscar, mas não sei como. Então eu me atrapalho, eu sou... Não consigo me ajeitar direito. Então vamos lá. Pode ir mais uma, Pepe? Voltemos a esse nosso sujeito experimental aqui. Vai ficando mais assustador, será? O que vocês acham dessa pessoa, cara? O que vocês pensaram? Alguém me fala, sei lá, qualquer coisa. Tá bravo, né? Bravo, né? Uma raiva ali. Não quer comer o almoço antes do doce, né? Não quer comer o almoço antes do doce. Não teve o que quis nessa hora aí. Não teve o que quis, né? E vocês? Como vocês sentem essa pessoa? É um problema? É um desafio? Quando você vê uma coisa assim, o que você acha? O que você faz? Consigna. Por favor, para de fazer isso. O meu medo quando minha filha chegar nessa idade é se eu vou conseguir me comunicar com ela. Porque eu imagino que ela não vai ser uma pessoa com quem eu possa dialogar como eu dialogo com pessoas da minha idade ou com pessoas mais velhas. Mas ela tem um monte de coisa que ela quer falar, ela tem um monte de coisa que ela precisa, que ela quer. e eu tenho que conversar com ela. É o desafio da comunicação que volta ao slide anterior. O adolescente quer se comunicar também mas não consegue. O pequenininho também quer se comunicar mas não consegue. Agora, eu acho que você tem muita sorte, cara. Se você consegue se comunicar com os adultos já é um puta avanço. É um puta avanço você se comunicar com outras pessoas, cara. Que supostamente são adultos. Que tem essa questão de ser adultos, né? A gente tem que se encontrar na comunicação não com as pessoas, não com as crianças, mas com você. Com você e com você. Eu não me comunico igual com você, nem com você, nem com você, nem com você. Mas é isso. É um desafio, né? É interessante porque esse carinha aqui parece que não, mas ele saca tudo. E ele saca tudo de uma forma extremamente difícil de entender para nós. porque a gente tem uma coisa que chama língua. A gente aprendeu a falar e a gente aprendeu a falar assim, se enganar a partir da linguagem e esse cara ainda está entendendo essas relações. Então o que acontece com esse cara? Esse cara é tipo o cliente, o cachorro que está lá. Ele não vê que você está falando eu não estou com medo, ele sente teu medo. Ele consegue sentir isso às três da manhã uma terça-feira que no dia seguinte você tem reunião. E aí ele está sacando que na hora que você está ninando ele, você está querendo botar ele para dormir. Ele está sacando isso. Você não vai me botar para dormir, eu quero ficar com você. Porque você não dorme. Não vai funcionar esse tipo de comunicação com ele. Esse cara, ele está sacando as lições de vida mais importantes dele. Porque na infância, quando a gente é pequeno, a gente aprende coisas muito grandes a partir de coisas pequenas. a partir das mínimas comunicações, a partir das mínimas relações, a gente aprende coisas gigantes. Do tipo, o que você espera de mim, pai? Quem sou eu? Eu valho a pena? Eu sou uma pessoa digna de ser amada? Isso ele está sacando. E não está sacando porque você fala te amo, meu amor. Não está falando isso. Ele está sacando isso pela forma como você segura, pela forma como você interage, pela forma como você mexe no seu celular enquanto ele está brincando com você. Pela forma como você fala, pela forma como você evidentemente se relaciona com ele. Essa é a comunicação que ele está sacando. Então, se você se preocupa com se comunicar com seu filho adolescente, se preocupe primeiro com se comunicar com esse cara aqui. Porque não parece, mas esse cara vai virar adolescente um dia. E ele vai ter em um lugar muito profundo, chama hipocampo, tudo aquilo que ele aprendeu nessa fase. Tudo. Tudo. Algumas coisas poderão ser corrigidas, com certeza. Então, vamos aí para isso. Psicologia, né? Mas, sei lá, o caminho pode ser interessante, pode ser mais fácil. A forma como ele vai se relacionar com o mundo está aprendendo agora, nessa fase. E o mundo inclui você. Pode ir, Pepe. E aí, quando a gente não encontra uma resposta mais satisfatória, a gente tem que partir para a literatura, né? E o Rio, que é o grande poeta, ele fala, olha, o verão é de vir. O verão vai vir. Mas só vai vir para quem é paciente. Aqueles que aguardam como se diante deles estivesse a eternidade. É isso, né? Existe vida além da primeira infância? Existe. Existe. Agora, não queira conquistar o mundo na primeira infância. A primeira infância não é uma teoria. A primeira infância não é isso. A primeira infância é o momento mais importante da vida de uma pessoinha. O mais importante que pode ocorrer na vida de uma pessoa é nascer e crescer. É interessantíssimo isso. Pode ir, Pepe. E com isso, a gente entra nessa segunda fase de como lidar, então, com os dramas dos filhos a cada idade. Essa criança cresceu, está lá 4 anos, 5 anos, 7 anos, 8 anos, está crescendo, tem diferentes idades, tem 30 anos, sei lá, tantas coisas. Como lidar com os dramas dessa pessoa, né? São dramas importantíssimos? Vocês acham que não? É gigante o drama que ele tem, seja lá qual for. É enorme. É um drama super relevante, vai, Pepe. A gente fica, né, com uma cara de como é que eu vou fazer isso? Como lidar com essa parada? Pode ser. Vai, Pepe. Mas a gente primeiro tem que se perguntar uma coisinha. Será que os dramas todos são dos filhos nessa relação? Será que são dos filhos os dramas? Será que são dos filhos? Será que não tem uma parte tua ali nesse drama? Vamos lá, Pepe. Para isso, eu acho que a gente teria que responder uma pergunta antes, a partir de um passo atrás. mas o que é a paternidade para você? Eu sei que é uma pergunta muito complicada de responder, mas eu queria ouvir palavras, palavras soltas. Alguém, me ajuda aí. Paternidade, eu falo paternidade, fala uma palavra aí para mim. Amor. Mudança, proximidade. Legar? Legado. É, legado. Isso aí. Cuidado. Responsabilidade, né? Desafio. É, a paternidade, na verdade, é uma coisa um pouquinho complicada. Pode ir, Pepe. Porque a paternidade, vai, é uma manifestação de amor. E só. É aí que nesse momento vocês levantam e começam a cantar com baiá, maluco, né? É esse momento de pássaros e flores. Mas não é. Na verdade, não é uma coisa de pássaros e flores, não é uma teoria de aquário. Não tem nada a ver com isso. A paternidade, como qualquer outro tipo de amor, o amor que você tem pela sua mulher, pelo seu cachorro, pelo seu filho, pelo seu tio, pelo seu vizinho, o amor que você exerce no trânsito, a solidariedade que você exerce no shopping, a compaixão que você exerce na praia, tudo isso é só um reflexo das suas estruturas internas. Então, a gente ouve muito pai falando assim, não, eu quero ser um pai bom pra ser uma pessoa melhor. Eu não sei se o caminho é esse, talvez. Talvez a gente consiga esse caminho, mas que tal o caminho contrário? Que tal se a gente primeiro faz uma pessoa melhor e nesse sentido vira um pai mais interessante pro seu filho? A paternidade não tem nenhum mistério. Agora chama a paternidade ativa. Pô, eu sou pai ativo. É o novo veganismo, né? É o novo crossfit. Então, a gente fala assim, e aí, gata, eu sou pai ativo. Virou moda, cara. Tá na moda, tá todo mundo assim, todo mundo é pai ativo agora. Paternidade ativa, eu acho que assim, na verdade, é um amor ativo. Como é ter o amor com outras pessoas? Como é ter o amor com os cachorros, com os gatos, com as plantas, com os corintianos? Como é o amor com o seu vizinho? Que tipo de compaixão você exerce? Que tipo de sentimento você tem pra dar pro mundo? Né? O que a gente vê na paternidade é evidência das estruturas internas. da mesma forma no trânsito. Como eu sei como psicólogo que você, sei lá, que você precisa de mim como psicólogo? Pelo que você me fala? Pelo que você escreve no Facebook, no seu textão? Pelas imagens que você compartilha? Não. Eu sei que você precisa de mim porque você se relaciona com o outro, da forma que você se relaciona com o outro. Como o psicólogo sabe que é útil porque a gente tem problemas pra se relacionar com o outro. Se você morasse numa ilha solitária, que tipo de problemas sociais você teria? Que tipo de pressões sociais você teria a não ser o tédio e, enfim, sei lá, tempo livre que a gente não sabe o que fazer com isso? Nenhum. O problema é quando a gente se relaciona com o outro. E esse outro é um vizinho, esse outro é um filho. então, nossa estrutura interna, na verdade, é muito, muito mais importante do que qualquer ideia, qualquer teoria que a gente possa desenvolver a respeito dessa porra aqui. Porque não é a respeito de teorias. Não é que a via de parto, não sei, claro, tem implicações? Tem, pô. A forma como uma criança nasce no mundo tem implicações? Tem, sérias. Isso define a tua paternidade? Não. A forma como você dá mamadeira no copinho, mamadeira, não, mamadeira, confusão de bico, não sei o que. É importante? É. É importante pra caramba. É importante você talvez não gerar confusão de bicos numa criança. Mas define a tua paternidade? Não. Não define a tua paternidade. O amor, e a paternidade é um tipo de amor, se define a partir das tuas estruturas internas. Então, talvez fique a sugestão. A melhor forma de você lidar com os dramas dos seus filhos é lidando com os seus primeiros, cara. Seja uma melhor pessoa que você vai ser o melhor pai. Seja uma melhor pessoa que você vai ser o melhor marido, o melhor companheiro. Vamos voltar a esse cara aqui. O assustador. O que a gente está vendo nessa criança? O que a gente vê nele? Por que ele desafia tanto? Por que é tão assustador? Por que a gente não sabe amar? Simples. o que você vê aí nessa imagem é o que você tem disponível para entregar para ele, cara. E assim é com o filho teu, e assim será com todos os filhos que você tiver, e assim será com tudo que você se relacionar na vida que envolva amor, compaixão, respeito, solidariedade, e também raiva, e ódio, e egoísmo, e arrogância. A gente dá para as pessoas aquilo que a gente está pronto para dar para elas. A gente não ama quem a gente odeia. É impossível amar quando você não tem os caminhos. O amor e o respeito e todos os sentimentos tanto positivos quanto negativos são um cano. Se você tiver o cano bloqueado de um lado, não vai sair nada do outro lado, cara. Não vai sair nada. Nada. Ou vai sair menor, vai sair muito pouco. Vai, Pepe. A paternidade, eu acho, então, para já ir fechando um pouquinho, deixar espaço para as perguntas, é isso. O amor, seja na forma de paternidade ou não, se trata de você viver as perguntas antes de procurar as respostas. Estou com o meu filho aqui, não sei o que fazer no momento. Não faça nada, cara. Curta. Se divirta. Abrace. Beije. Ou dê uma bronca. Por que não? Fale não. Você tem 400 oportunidades para fazer isso durante o dia. Ou você sabe a mente. Vai, Pepe. O meu convite, talvez, para todos vocês, para mim, que sou um pai, talvez, dos mais imperfeitos que existe, longe de qualquer tipo de arrogância minha de falar que eu... A única coisa que eu trouxe para vocês todos é o que eu encontrei no mundo. O que eu falo com esses caras aí que tenho aqui. E o que eu aprendi eu como pai. Não sei mais do que isso. Mas o meu convite é esse. Vamos tentar fazer uma paternidade, um amor, que comece olhando no espelho, mais do que lendo pela janela. vamos tentar olhar mais para nós antes de olhar para os outros. Um pai deve começar a se olhar primeiro no espelho antes de olhar pela janela. Boa sorte aí com esse seu problema. Valeu. Falou. escutem o Balalho de Paz. A gente tem canecas humanizadas ali do Balalho de Paz. Temos vários produtos. Estou brincando. Não temos produtos. Mas é isso, galera. Muito obrigado pelo tempo, pela atenção. E, de verdade, gostaria muito que vocês, se quisessem, perguntar alguma coisa. A gente pode ter esses últimos minutos não sei quantos. Poucos. Vinte. Vinte. Para interagir. Quem quiser. Legal? Vou aproveitar para fazer uma pergunta já que conheço o Léo. Eu sou desse grupo de pais que ele mencionou. E eu lembro de uma dica que ele deu que me ajudou muito e eu queria que ele falasse mais sobre ela aqui. Que é... Eu tinha uma dificuldade com esses nãos, com o Cisco, porque eu ouvia muito do meu pai, especificamente. E, óbvio, na paternidade a gente revive tudo que a gente não quer reproduzir e tal. E eu lembro que o Léo falou assim, não, claro, eu deixo o meu filho escolher. Só que eu não viro e falo, você pode tomar banho. Você quer tomar banho ou não? Você quer tomar banho agora ou daqui a cinco minutos? E, tipo, e é um combinado, sabe? E parece besteira, mas magicamente... Cara, você quer comer agora ou daqui a cinco minutos? Daqui a cinco minutos. Você chega daqui a cinco minutos e fala, você combinou e é a hora de comer? E come, cara. Tipo, pra mim foi muito legal isso. Aí, tipo, eu queria só que ele contasse um pouco desses hacks, assim. Claro, assim, é uma coisa que a gente vê com muito pai, né? E eu mesmo, todo mundo. Você quer que o cara faça uma coisa, cara. E nesse momento, nessa hora. Se você tiver com pressa pra ele fazer uma coisa, a culpa não é dele. A culpa é tua. Que você deixou chegar nesse ponto. Se você tem cinco minutos pra sair, a culpa não é dele. A culpa não é de uma pessoa que não sabe o que são cinco minutos. Ou dez, ou vinte. Qual a diferença de cinco minutos? Quando a gente aprende a noção de tempo, cara. Então, eu acho assim, essa questão é muito interessante. Quando a gente oferece opções controladas, né? Você não perde o monopólio do poder. Então, você quer que seu filho faça uma coisa, você pode perfeitamente oferecer opções controladas. Você gostaria de o que o Ismael falou. Você quer fazer isso agora ou você quer fazer isso agora com uma colher vermelha na mão? Porque tem a colher vermelha. A gente está fazendo algum tipo de construção fantasiosa? Ué, tá. Mas o mundo é fantástico, gente. Especialmente quando você tem três anos, dois anos. Qual o problema? O que é um problema, talvez, é você construir emoções negativas numa hora de jantar, gente. Se você não comer agora, se eu não comer agora, o quê? O que vai acontecer? não vou comer. Está tudo certo. O que acontece se não come? Alguém viu algum tipo de situação assim? Alguém foi no hospital, talvez, assim que a criança não comeu. Alguém foi parar no pronto-socorro? Eu nunca ouvi essa história, cara. Né? Alguma criança apresentou, assim, evidentes sinais de subnutrição clínicos quando não comeu três colheradas, sabe? Né? E se a criança, de repente, tiver vontades próprias, cara? E se ele, talvez, realmente não quiser comer agora? Enfim, não estou falando que ele não tem que comer água. Pode ser que tenha um momento em que tenham que ser feitas as coisas. Mas será que em todas as interações que a gente teve com a criança era obrigatório esse tipo de comportamento? Será que a gente não pode reduzir em 40, 50, 60% as interações negativas a partir de convites, a partir de diálogo, a partir de opções controladas? Sei lá. Muito legal isso, Ismael. Fala o nome antes, por favor, para a gente já se conhecer. Eu sou o Marcos. Queria fazer uma pergunta. Você falou de se olhar no espelho um pouco, né? Tem um caminho que é uma terapia, tem um caminho que é um grupo de pais e tal, que é raro, muito raro ainda. como é que dá para fazer um exercício para se olhar como um pai nessa época que você está em um furacão aí também, vivendo em uma cidade maluca que é nossa e tudo, e parar para se olhar nesse momento que você acabou de ganhar um filho e tal. Como é que dá para construir isso? Que momento, né? Com que tempo a gente... Muita gente ia te falar, não, então a gente tem que se preparar para ser pai, para quando chegar o momento você não ter essas dúvidas todas. mas isso é uma das falácias mais incríveis que você possa ter, né? Livros de paternidade, como ser o pai mais foda? O que esperar enquanto eu espero? Mil dias da criança, pô... Educar e amar, como é que é o do cara lá? Amar e educar, sei lá, enfim... É, quem ama educa, nossa, brilhante! Crianças francesas não fazem birra. Crianças francesas não fazem birra, enfim, tudo isso é lixo, cara. É lixo, é lixo. É melhor você ler, sei lá, qualquer outra coisa. Mas eu acho assim, o processo, inevitavelmente, vai passar pelo fazer. Não tem uma única forma de a gente exercer uma nova construção nossa sem mexer nos bloquinhos. É isso. A gente vai ter que aprender e a gente vai ter que sofrer e a gente vai ter que chorar e a gente vai ter que se sentir frustrado. A paternidade não é um caminho de rosas, cara. Nenhum tipo de amor é. O amor é isso, o amor é cheio de pontas, de... sobe, você tem um pico de amor, pô, como eu amo essa cara. Dez minutos depois, você está assim, pô, como eu amo essa cara. Por isso que não... Então, você aprende fazendo. Então, Marcos, o meu convite é assim, é mais aprender a se observar mais do que aprender a se modificar. Eu acho que o que muda é quando você consegue observar relações. O que está na minha própria história como filho que está me fazendo reagir dessa forma com esse pequeno? Que tipo de noções tenho eu do respeito, por exemplo? E se ele te falar não, não quero ser feio? O que você entende? É uma ofensa? Como você reage quando sua autoridade é questionada, cara? Como? Não estou falando assim, faça isso e faça aquilo. Não. Estou te falando como. Puta, quando minha autoridade é questionada, eu fico puto. Pô, problema do teu filho? Não, problema teu. Quando você está montando aquele imóvel da Pegue e Faça, da Toque Stock, sei lá, você não consegue montar o imóvel e tem gente aqui que não sabe montar o imóvel. O que você faz, cara? Você bate no imóvel? Você bate no imóvel? Não tem gente que bate no imóvel? Não tem gente que pega a ferramenta e manda para... Não tem? A culpa da ferramenta? A culpa do imóvel? A culpa é da forma como você aprendeu a lidar com a tua frustração. Os filhos provocam? Provocam, pô. É a função deles. Vieram para isso. Ué? O que você está esperando de um cara que mal fala? Ele fala 500 palavras por... O repertório linguístico de uma criança de dois anos é 500 palavras. E a tua é 30 mil. Talvez em vários idiomas. O que você está esperando, cara? Que ali você comunica é como? Mas é isso. É a observação de o que me pega. O que está pegando para mim? O que me afeta? Cara, é uma pergunta... Como é teu nome, cara? Rogério. Pode chamar de Rogerinha. Todo mundo te chama. Tá bom. Fica mais fácil. Seguinte, eu sempre tive essa dúvida sobre Papai Noel, Fada do Dente, Coelhinho da Páscoa, aproveitar que tu é psicólogo. Não existe, cara. Não, não. Sinto muito. Próxima pergunta. Valeu. Precisava ouvir isso. Desculpa. Não aguentei, cara. Você fez assim. Levantou, tem que cortar. Levantou, tem que cortar. Não existe. Tu fala isso para a criança, não fala? Não, mas é uma puta dúvida legal, cara. Porque, né? Mas obrigado por ter cortado a bola que eu levantei. Valeu. Mas, cara, sei lá, todo mundo tem uma teoria, todo mundo fala, quem segue uns caminhos ali filosóficos entende isso como um valor importante, tem outros que não. A minha opinião, a minha opinião profissional, não tanto como pai, que acaba sendo mais ou menos a mesma coisa, é que o mundo é fantástico demais. Antes dessas fantasias construídas secundárias. Se você parar com uma criança, usa você mesmo, cara, para plantar uma semente e ver que desse negócio sai uma árvore, velho. Isso é fantástico demais. Regar uma planta, a planta crescer, é fantástico. Eu não estou falando um papo de pássaros e flores, não. Estou te falando assim, o universo submarino é uma coisa louca, cara. Tem peixe que você não imagina. Tem uma série de organismos loucos ali que, assim, é muito mais doido do que o Papai Noel. Então, essa é a minha parte na respeito da fantasia. Fantasia, para mim, ela, especialmente nas cidades até os 0, 7 anos, digamos, precisam ser fantasias primárias. O mundo é fantástico em si mesmo. A gente não precisa de fantasias secundárias. A gente não precisa. Não quer dizer que isso vai fazer mal, que ele vai virar corinthiano. Nada. Agora, a outra parte da resposta é o perigo que tem de alguns pais usarem mitos ou construções lendárias para criar ou para gerar nos filhos algumas sensações que são muito erradas. Que aí é outros 500. Se você quer falar que o dentinho caiu e a fada veio e pegou e trouxe uma coisa, está tudo certo. Agora, se você pegar essa fada e usar ela como uma forma coercitiva dele fazer uma coisa, aí é errado. Se a gente pegar Papai Noel como uma forma de ameaça, como uma construção que é uma série de Big Brother que está observando exatamente tudo que todo mundo faz e que sabe que você se comportou mal e que você tem essa tensão absurda que você não vai ganhar absolutamente nada porque seu comportamento foi reprovável. E isso não é nem eu que estou fazendo, é um cara lá que está de vermelho, e ele tem uns negócios ali, uns alças, sei lá que porra, e o cara voa. Esse cara vai vir te pegar. Isso é errado. Isso é errado. A gente não pode atrelar um comportamento que tem que nascer da criança a uma recompensa externa que nem sou eu que vou dar. Mas isso é uma opinião minha. Você pode fazer o que você quiser, lógico, mas é realmente assim, não faz sentido. Meu nome é Augusto. Léo, eu queria que se você pudesse falar um pouco o que você acha sobre rotina, sobre criar uma rotina na criança de comer, de brincar, de assistir TV. As rotinas são muito importantes, mas muito importantes. Muito. Quanto mais nova a criança, mais rotinas ela deve ter. É a minha opinião. A criança tem que ter um horário para dormir, um horário, especialmente para as questões fisiológicas, mais importantes nessa fase. Especialmente para ir dormir, um horário de banho. Lógico que eu não estou falando de um bebê pequeno, pelo amor de Deus. Bebês pequenos têm liberdade de fazer qualquer coisa. Rotina bastante boa. É, então. Exatamente. Vamos falar rotina do quê? Que rotina? A partir de que momento? A partir do momento em que a criança fala estou pronta para uma rotina. A criança que vai falar isso, Augusto, assim, a criança ela começa a ter uns desenvolvimentos que você começa a ler. Que a criança está pronta para dormir. Que a criança está pronta para escutar uma história e dormir ali. Mas é muito importante que as rotinas sejam feitas. Agora tem uma outra parte da resposta. A rotina é boa se ela... É dizer, o único momento em que a rotina é ruim é quando ela te impede de ter uma vivência. E isso não é para as crianças. Isso é para tudo. Isso é para tudo. Quando eu ponho a rotina acima da experiência da criança em uma noite, de novo, tá, não foi dormir às nove da noite, às oito da noite. Às nove não, pelo amor de Deus. As crianças têm que dormir mais cedo. Se ele não foi dormir às oito da noite, porque estava brincando comigo e criando um momento interessante, esse dia, esse momento, eu senti que podia dar uma esticada de dez, quinze minutos nessa rotina para poder ter um momento que eu achei legal, faz. Ué, a gente está, não sei, em algum momento legal a criança está produzindo um desenho ali, usando a sua criatividade nessa hora, nesse momento. Pô, não interrompe ele para ir no banho. aliás, você é louco de interromper, você vai ter uma treta federal. Então, agora, tem muito pai que fala, então você falou que é para ele desenhar a partir das nove da noite. Não, não é isso. Claro, a gente tem que trazer essa atividade, especialmente desenhar e brincar para horários mais cedo, para a gente poder ter uma rotina que envolva a higiene do sono, que a criança e a casa estejam preparadas para ter um momento de descanso. esses caras produzem um monte de hormônio e de substâncias que são essenciais para o crescimento. Se esse cara for dormir às onze da noite, eu estou ferrando isso. Estou ferrando o ciclo de melatonina desse cara porque eu achei legal que ele visse um filminho. Então, a exceção, na regra, é extremamente importante, mas eu sou super a favor de rotinas. E não somente pelo bebê. Sou super a favor de rotinas pelo casal. Porque uma casa que não sabe que hora vai dormir, que não vai um pouco de espaço, eu acho que não digo que não funcione. Tem casos que funcionam assim maravilhosamente. Mas eu acho que você abre uma porta para um risco, não sei, que talvez pode ter um relacionamento um pouquinho mais complicado. E os eletrônicos? A relação de eletrônicos com essa idade muito nova, de um, dois, três anos, TV, tablets, etc. Eu sei que tem pesquisa, eu costumo ler um pouco, eu já vi gente interessante, Goldman, um monte de gente falando que quanto mais tarde melhor, mas a gente sabe que tem uma dinâmica que até os pais estão lá com vários eletrônicos, é uma relação complicada. Como é que você vê isso? bom, quando a gente parar para pensar em eletrônicos a gente tem um nome, desculpa, cara, Eric. Eric. A gente vê um país que tem mais eletrônicos para a criança é a Coreia do Sul. Tem mais ou menos três eletrônicos a cada criança, que a criança tem acesso a essas eletrônicas. E aí tem os Estados Unidos também, nos cinco primeiros lugares. e a Associação Americana de Pediatria proíbe, digamos, muito claramente a Associação Americana de Pediatria. Os caras da... assim, caras que adoram Ritalina, ou seja, caras que não têm dor com a infância, proíbem o uso de eletrônicos até os dois anos de idade. Então, quando os Estados Unidos tem um movimento desses, a gente tem que parar para pensar. Não é que proíbe, mas, assim, proibir é... entendam... é, recomenda que não seja e recomenda fortemente que não seja... Então, sim, eu acho, primeiro, fisiologicamente não é muito bom. A gente sabe que tem interferência em movimentos sacádicos, relações temporo-espaciais, enfim. Mas, enfim, é o que a gente fala de novo, a gente tem que olhar no espelho antes de olhar pela janela. Que tipo de relação você tem com o eletrônico? E que tipo de questão faz para você? Porque a gente tem pais aqui que são caras super antenados, tem um pai aí num grupo que ele é, assim, videogamer, cara. A profissão dele, basicamente, é jogar videogames. O que você vai falar para o seu filho que não pode? Como você faz isso? Então, sei lá, acho que te incomoda o uso de eletrônicos. Te parece excessivo? Então, tem que modificar. Você acha que está tudo certo? Tudo bem. O eletrônico é uma forma de sair de uma situação? complicado. O eletrônico é uma forma de eu evitar algumas coisas como criança? Aí o eletrônico começa a ter problemas. O eletrônico em si é isso. É um eletrônico. Não faz bem quando é criança muito nova. Isso é verdade. Mas, isso eu li no celular. Olá, boa noite, Maurício. Por exemplo, eu estou em casa vendo televisão. Tipo, eu estou vendo televisão e a criança não está dormindo e tal. Enfim, isso interfere alguma coisa para a criança também? Alguma coisa? Porque ela, assim, minha nenê tem quatro meses e tudo que é colorido, tipo, eu tenho quadros em casa, tudo ela, ela, tipo, puxa a mesma atenção para ela. Quatro meses? Quatro meses. E você vê, assim, você mostra o quadro para ela ou você coloca ela para a janela que você vê, tipo, o movimento de carro, enfim, essas coisas e ela presta atenção nessas coisas, né? E aí, eu não sei se eu estou vendo televisão com ela aqui, assim, do meu lado, se isso também, de uma maneira, pode atrapalhar ou, enfim, acontecer, ter alguma consequência nisso. É, consequências, a gente tem muito medo, né, de o que vai acontecer a partir do que eu faço. Mas, assim, cai um pouco na pergunta do eletrônico, né? Quando eu falei eletrônico da sociedade americana de pediatria, na verdade, é telas, não é eletrônico, é exposição a telas. Telas, entendendo eletrônicos, tablets, celulares, televisão. A televisão chama a atenção de todos nós. Se eu estivesse aqui falando para vocês os números da loteria e tivesse ali um jogo de futebol, vocês seriam estar falando de jogo de futebol, cara. A televisão foi feita para isso, né? Para capturar a sua atenção da melhor maneira possível. E quando você faz isso com uma pessoa de quatro anos, claro, você vai capturar a atenção total dela, né? Eu não sei, eu... De novo, eu te perguntaria, é muito? É pouco? Te incomoda? Eu não sei, eu acho que as telas, elas devem ser, assim, dosadas, especialmente com crianças muito pequenas. Acho que quatro meses, eu acho que ela, principalmente pela sua capacidade de acuidade visual, da profundidade, de um olho que ainda, embora seja a primeira estrutura que se forma no útero completa, apesar disso, eu diria que está um pouquinho cedo para ficar na TV, especialmente dependendo das distâncias que você tivesse. Se for uma sala um pouquinho mais reduzida, eu diria, assim, talvez, talvez tentar não à noite, talvez, não depois, não antes de comer, depois de comer, depois de mamar, durante a mamada. Mas, enfim, de novo, como é a dinâmica da tua família, que funciona, talvez seja um momento... Mas eu, 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 evitaria um pouquinho a TV, pelo menos até um ano e alguma coisa. Obrigado por ter levantado esse ponto, que me fez pensar algumas coisas. Por que eu assisto televisão? O que eu estou tirando disso? Por que eu fico no celular? O que eu estou ganhando? Se eu parar de fazer essas coisas, eu vou perder alguma coisa que é muito importante para mim? tem alguma coisa que substitui isso? Se eu estou fazendo isso por entretenimento, tem algum outro tipo de entretenimento que me envolva uma tela? Então, essa conversa está me fazendo perguntar essas coisas. Eu não tenho essas respostas. Mas é isso. Tem que viver as perguntas. É isso. Talvez tenha formas diferentes de se relacionar com o filho. Talvez. Legal. É isso, então? Fechou? Beleza. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.